Dessa expulsão, vamos priorizar o nosso memorial e dizer pra vocês da alegria de recebê-los aqui. A gente espera que voltem outras vezes. Nós já temos missa aqui todo terceiro sábado, o Aço 4, em setembro, mês de julho, porque a bendiga era muito devolver a Nossa Senhora do Carmo, a do Escapulário. Por conta disso, mês de julho, a nossa missa acontece do dia 16 às 9 da manhã. Então, independente de ser sábado, domingo, segunda, dia 16, às 9 da manhã, a gente celebra aqui no memorial, por conta da devoção que bendiga tem com a Nossa Senhora do Pai. E o mês de outubro também, que a gente não mantém a do terceiro sábado. Mas o restante é todo terceiro sábado, ou à tarde. Fica um convite pra que possam estar participando conosco. E um convite pra grande comarém, que acontece dia 24 de outubro. Lembrando também que esse papelzinho que eu passei tem a oração, e a gente pede as pessoas que fazem parte de grupos de idosos, que fazem parte da catequese, do batismo, da cristo, da primeira eucaristia, encontro de casais, de inovação do coração de Jesus, e qualquer tipo de grupo da igreja católica, que tem que produzir essa oração, que eu costumo dizer, bem-vindo, não é mais só uma nossa, agora é do Brasil e do mundo. E a gente precisa dessa manhã beatificada. Vamos fazer a oração? Vamos aqui, né? Uma boa pergunta, hoje a finota da celebração são réplicas. Uma boa pergunta,